No bairro União, em Cachoeira, a Polícia Militar apreendeu mais de mil unidades de drogas em uma residência que estava em posse de um rapaz de 18 anos. Foram apreendidos 780 pinos de cocaína, 320 pedras de craque e 225 buchas de maconha. Dentro de um guarda-roupas, outra sacola com drogas foi apreendida, além de um rádio comunicador e uma quantia de 40 reais em dinheiro. Segundo a PM, o rapaz teria assumido a propriedade das drogas e relatado que sua função no tráfico era guardar e distribuir os entorpecentes. O detido foi encaminhado para a Delegacia Regional de Cachoeira, juntamente com o material apreendido.